Quando um muro separa, uma ponte une Se a vingança encara, o remorso pune Você vem, me agarra, alguém vem, me solta Você vai, namarra, ela um dia volta E se a força é sua, ela um dia é nosso Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós, olha aí Olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós, olha aí Olha aí O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã O braço do Cristo horizonte Abraça o dia de amanhã Olha aí Olha aí Olha aí Quando o muro separa, uma ponte une Se a vingança encara, o remorso pune Você vem, me agarra, alguém vem, me solta Você vai, me agarra, ela um dia volta E se a força é sua, ela um dia é nosso Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós Olha aí 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 Amém.